Já ouviu falar no Next Health Summit 2024? Tem que vir a este evento 2 e 3 de Fevereiro no Instituto Português da Qualidade em Almada. Esta é a primeira iniciativa da Unidade Local de Saúde da Almada Seixal. Vamos discutir temas muito importantes para todos. A gestão conjunta da doença crónica. Cuidados primários e hospitalares, todos juntos na nossa ULS a discutir estes temas privados e públicos, tudo em mesas e debates constantes. Juntos a nós, 2 e 3 de Fevereiro em Almada, no IPQ.